Olá, atleticana e atleticano, a torcida maior de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Seguramente é a que mais cresce no Brasil. Trago aqui para vocês uma dica de leitura para essa semana. Traz-se de um livro O Menino Rei, que eu tive a honra de fazer junto com o Príncipe. O Príncipe é o filho do rei, o Felipe, filho do nosso maior ídolo de toda a história, o Reinaldo. Você, criança atleticana, papai atleticano e mamãe atleticana também, leiam esse livro para entender por que o rei é o maior ídolo do galo de todos os tempos. O livro conta a história do nosso rei desde o dia em que o Barbatana, no 7 de setembro, foi à Ponte Nova buscá-lo para jogar no Atlético. Quando ele passou rapidamente pelas divisões de base e com 16 anos foi lançado no profissional. Vocês vão entender, vão conhecer tudo que foi o rei na vida do Atlético. Vocês vão encontrar histórias interessantíssimas do Reinaldo. Como uma, antes dele se tornar jogador de futebol, nos tempos ainda de Ponte Nova, que o padre, lá da cidade, não deixava de jogar na linha, então ele tinha que jogar no gol. Mas o goleiro é facultado ir para a linha, então ele defendia e saía de branco todos os colegas até fazer o gol. Galo Galo Galo